Eu vejo a ouvidoria e o ouvidor como interlocutor da sociedade perante as instituições, notadamente as instituições de segurança pública, mas não só, mas o governo como um todo, mas as instituições, enfim. Pensando nisso, a ideia de interrupção é exatamente poder fazer mediação. E para fazer mediação, nós precisamos ter um ambiente de paz, evidentemente um ambiente de confiança mútua e um ambiente que um ouvidor ou uma ouvidoria não pode ser vista como inimiga das instituições de segurança pública que é o Estado de São Paulo, notadamente a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. Você acha que a Polícia de São Paulo mata demais? Eu não acho. Eu não tenho assim, eu acho que nós precisamos pensar. Se eu responder essa pergunta dessa forma, sem estar circunstanciada, sem levar em conta os elementos objetivos dos eventos policiais, eu seria impreciso na resposta. Poderia correr o risco de ser impreciso e de ser, talvez, até leviano ou, ao mesmo tempo, não dar a resposta que eu precisava. Em apenas duas ações policiais em vários funks, somada a essa de Paraisópolis ou Guarulhos, 12 pessoas morreram. E, lembrando agora de cabeça, tem pelo menos mais duas mortes, uma na Vila Alba e outro em Itaquera, que também aconteceram durante uma dispersão de baile funk. Como que a ouvidoria pretende agir em relação às polícias sobre essas atuações específicas para dispersão e em baile funk? Todas as vezes que nós fomos que a ouvidoria for procurada para se reportar alguma ação envolvendo algum policial, nós iremos fazê-lo e procurar os caminhos legais que tratam da matéria. Então, nós temos a polícia militar com regidoria, a polícia civil, a polícia científica da IDA. Então, nós vamos usar desse expediente formal para evitar subjetividades. isso. Ao meu ver, a gente erra menos quando a gente formaliza os nossos movimentos. Quando a gente tem na linha a seguir, formal, a gente evita erros, tanto de um lado quanto do outro. A gente não pode analisar um fenômeno, um evento, só pelo resultado final. É preciso discutir e pensar as circunstâncias. Por isso que eu insisto que nós vamos ter essa conduta sem prejulgamento, sem prejulgar ninguém. Se eventualmente uma pessoa comete algum erro, a instituição não pode ser punida e não pode ser, digamos assim, receber crítica em função da ação individual dos seus agentes. O senhor já foi alvo de racismo por parte da polícia? Eu já fui o estado brasileiro, o estado brasileiro é um estado racista. Todos, e não sei o que digo isso, o Florestan Fernandes, Fernando Henrique, na conferência de Dango, por ocasião da conferência de Dango, o presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu o racismo estrutural no Brasil. Então nós, negros, somos vítimas de um racismo estrutural no nosso país. Nós não nos vimos nos meios de comunicação. Aliás, vieram vários repórteres me entrevistar. Nenhum era negro. Nós temos quantos âncoras nos telejornais? Se nós pegarmos os principais canais, para não falar dos canais abertos, pelo que eu sei, só tem uma âncora negra. Parece equivocada essa visão. Acho que tem muitas questões que são atribuídas à polícia e a polícia é parte disso. E ela não é responsável. Então, me parece, conceitualmente falando, a melhor forma de você discutir o racismo aqui no Brasil. Com essa boa parte de policiais vindas, vindas da periferia, que é algo que explica essas ações diferentes e mais suculentas na periferia do que nos grandes centros, nos centros da cidade? Eu acho que a atividade policial não é uma atividade simples. É uma atividade importante para a sociedade, não é uma atividade simples. Por outro lado, nós temos também a ação muito violenta por parte. Nós temos hoje um índice de criminalidade muito forte. infelizmente, uma parte da nossa sociedade vai para a atividade criminal e também violenta, com armas poderosíssimas e tal. Então, nós precisamos pensar um pouco político. Ele tem que agir a partir das questões objetivas que são trazidas para a polícia. E como o senhor encara, então... Desculpa, para ouvidoria. As questões que são presentes, para ouvidoria. Claro. Como o senhor encara, então, quando Dória fala de ações e parabeniza policiais, entre aspas, aquilo desse termo, por mandar bandidos para o cemitério? O que vem para o senhor de acessuá-lo? Eu não vou comentar a opinião do governador. Ele foi eleito e ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu não vou comentar as opiniões políticas do governador. Também já vi o governador falar que nós precisamos. Por isso tem que respeitar. Todos os policiais, todos os cidadãos têm que respeitar a lei. Também eu já ouvi isso. Qual das duas são mais importantes? Eu acho mais importante aquilo. Se o governador está falando que precisa respeitar a lei, e eu iniciei a minha entrevista falando que o limite mostra está exatamente na lei, eu acho que isso deve servir de paradigma. E ao mesmo tempo que ele fala desse respeito à lei, ele fala justamente sobre mandar para o cemitério. Ele não estaria mostrando uma lei para o governo dele? Eu, como disse, eu não vou fazer... Eu acho que isso é uma interpretação sua, né? Respeito. Mas eu não vou fazer uma... Não vou fazer interpretações subjetivas da fala do governador. Eu não acho que é o caso. Ainda nessa área política tem um ponto que afeta diretamente a ouvidoria, que é um projeto na Alesp, que trata do fim da ouvidoria. O senhor pretende lidar de alguma forma com essas expressões, tanto desses políticos mais voltados para uma cara da bala, quanto para alguns policiais que também veem a ouvidoria como quase um inimigo e não alguém que... uma instituição que está ali para ajudar? Em meu lugar é o seguinte, a ouvidoria é uma conquista da sociedade, uma conquista da sociedade. A ouvidoria é importante para a população em geral e importante para a polícia. E eu vou dialogar com todos os parlamentares, para mim são parlamentares, são deputados. Eu acho desrespeitoso, inclusive, adjetivá-los. Seja quais as bandeiras que eles defendem. Quando você adjetiva, você impede inclusive o diálogo. Porque evidentemente que ao adjetivar, vai com essa adjetivação, está por trás dessa adjetivação um conjunto de valores, que me parece que não seja o mais correto para tratar o parlamentar. Indurir de um espírito aberto, democrático, para debater, sobretudo partindo de uma premissa, que nós não somos inimigos dos policiais. Não somos. Nem dos policiais civil, nem do policial militar e nem dos policiais da polícia científica. Música 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 Música